Boa noite pessoal, me chamo Cássio, vou falar aqui um pouco do filo molusca. Vamos tentar entender um pouco sobre os aspectos anatômicos e fisiológicos desses animais, que é o segundo maior filo do reino animal. Esses animais possuem, no caso esse grupo molusca, possuem representantes tanto na água como terrestre. No caso, eu tenho eles de água salgada e água doce e tenho alguns grupos, algumas classes que são específicas em animais terrestres. Esses animais apresentam simetria bilateral, são triblásticos e celumatos, ou seja, eles constituem no seu corpo divisões onde eles possam, onde eles têm um sistema bem organizado, onde tem órgãos organizados por todo o seu corpo. É um sistema bilateral, que no momento que você faz um corte bem no meio desse animal, ele vai mostrar dois lados, que é um lado direito e outro esquerdo. O corpo de um molusco compõe-se de três partes básicas, que tem a cabeça, ou região cefálica, o pé e o saco visceral, ou massa visceral, que é a mesma coisa. O corpo de um molusco é revestido por uma epiderme rica em glândulas. Em muitas espécies, existem glândulas epidérmicas que fabricam a concha responsável pela proteção e sustentação esquelética do animal. Ou seja, a concha é responsável pela proteção e sustentação do animal. E como ela é produzida? Ela é produzida a partir do manto, onde, com o desenvolvimento do animal, vai ocorrer uma secreção, fazendo com que se transforme, com o desenvolvimento do animal, uma região calcária. E dessa região, ela vai se desenvolvendo até formar a concha. E que, no caso, a concha é formada justamente por pigmentos calcários. Tenho aqui a região, tenho aqui a parte do molusco, uma parte como se tivesse feito um corte que a gente pudesse ver por dentro do animal. Aqui eu posso fazer divisões de cada região do animal. Por exemplo, aqui eu tenho a parte enverdeada, que é a parte do manto. Esse manto aqui, ele que vai fazer secreções, fazendo com que se forme a concha. A concha é a que está acima dessa parte verde, acima do manto, que é onde ela está percorrendo todo o corpo do animal, da parte superior. Aqui eu tenho a região cefálica, que é a parte frontal do animal. Temos aqui a boca, temos os tentáculos, temos aqui os pés do animal, que é essa parte mais escura. No caso, sistema digestivo. Sistema digestivo é completo, formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Como que funciona? A partir do momento que ocorre a ingestão de um determinado alimento, vai ocorrer um processo de digestão, fazendo com que toda a matéria absorvida, o que não for mais utilizada, vai ser esquada para fora pelo ânus. Possui glândulas digestivas, glândulas digestivas ou hepatopâncreas. O que acontece? Essas glândulas vão liberar secreções, fazendo com que ocorra melhor a digestão do alimento, fazendo com que ocorra melhor esse transporte de nutrientes pelas células do animal. E como é que isso acontece? Ocorre de forma extracelular e intracelular. Como que é extracelular? A extracelular vai primeiramente fazer a digestão no estômago e em seguida os nutrientes vão ser... E em seguida a terminação da digestão vai terminar nas suas células, fazendo todo aquele transporte por todo o seu corpo. Com exceção dos bivalvos que filtram as partículas diretamente da água, Todos os outros moluscos são dotados de uma língua raladora, que se chama rádula. Os bivalvos têm uma característica diferente, ou seja, o alimento é absorvido, ele é absorvido, sugado através de um cano, tipo um cano, que ele vai sugar água. Na água vem todos aqueles nutrientes, fazendo com que ele possa se desenvolver. É os nutrientes que eles vão absorver, que é a sua alimentação. E a rádula nesses outros moluscos, menos os bivalvos, todos os outros moluscos, todas as outras classes possuem, os animais possuem rádula, que o que acontece é como se fosse uma serra. Essa serra, essa rádula tem um sistema de vai e vem, fazendo com que no momento da alimentação, ela possa arrancar de certos substratos, por exemplo, as algas, que é uma fonte de alimento para esses animais. Aqui eu tenho a parte anatômica do animal, que mostra a sua parte interna. Aqui eu tenho um sistema bem organizado dos seus órgãos, que já é uma característica desses animais. O sistema circulatório possui um sistema eficiente de transporte de alimentos e gás e oxigênio para todas as células do corpo. Ou seja, ela tem um sistema de circulação fechado e aberto. O mais eficiente é o fechado, por conta que serve para algumas espécies de molusco, serve principalmente para caça, para locomoção, para agilidade, bem mais rápido, porque ele tem muito mais força. Sistema respiratório. A complexidade estrutural do corpo exigiu o aparecimento de órgãos eficientes para retirar o oxigênio do ambiente e permitir a respiração das células. Ou seja, esses animais possuem sistema respiratório branquial, pulmonar e cutânea. O sistema respiratório branquial são aqueles animais viventes na água. O pulmonar, terrestres. Sistema excretor, presente nos moluscos e constituído por uma pá de nefrídeos, que remove excreções da cavidade pericárdica e dos vasos sanguíneos. Sistema nervoso. Tem um sistema presente, composto por gângulos nervosos interligados e por nervos que atingem todo o corpo. Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa mostrando como que são esses gângulos. Eles se localizam na parte frontal do animal, aqui na parte da cabeça e na parte ventral, fazendo com que esses gângulos se depositem por todo o seu corpo. São sistemas, são gângulos nervosos, fazendo com que ocorra aquela comunicação por todo o corpo do animal. Essas glândulas estão principalmente decorridas pela parte dos pés dos animais. Sistema sensorial. É o sistema presente, composto por diversos tipos de receptores. Entre eles, os receptores de luz e os táteis. Os receptores de luz vão determinar onde eles estão localizados justamente pela captação de luz. Os táteis, porque as antenas desses animais vão estar sempre em constante movimento, fazendo com que eles possam tocar estruturas para poder determinar qual o local onde eles estão e para onde eles podem andar. A classificação do filo molusca é dividida em sete classes. Só que eu botei aqui apenas seis, mas são sete. Temos a mandoplacofora, poliplacofora, escafopoda, temos a classe bivalve, a gastropoda e a cefalopoda. Eu vou falar exclusivamente de três delas, que são as mais importantes. Aqui eu tenho uma imagem do estativo mostrando uma das espécies representantes de cada classe, que aqui a gente pode conferir melhor. Vocês podem ver que temos o nome abaixo de cada animal, que corresponde a cada classe do filo molusca. Temos a classe gastropoda, que é uma das três classes que eu vou falar agora, que nessas classes mais conhecidas são os caramujos, caracóis e as lesmas. Aqui assim eu tenho um caramujo, no meio aqui temos o caracol, e aqui abaixo da figura do slide eu tenho as lesmas, são duas imagens. E aqui tem uma parte anatômica do animal mostrando o seu corpo interno, como que ele funciona. Aqui eu tenho, eu posso mostrar para vocês que algumas desses animais possuem concha. Aqui eu tenho o caramujo, eu tenho o caracóis que possui concha e já a lesma não possui concha. Então essa concha serve justamente para evitar possíveis predadores na proteção e justamente serve para sustentação do corpo. Tem pés bem desenvolvidos que servem para locomoção, ou seja, Esses moluscos, eles têm os pés que eles vão se contrair. É um músculo que se contrai para poder ocorrer o movimento. Na parte frontal desses animais possuem glândulas que vão liberar tipo muco, uma gosma que vai diminuir o atrito desses animais no chão, fazendo com que ele possa ter um deslocamento mais rápido. E algumas espécies apresentam conchas em forma de espiral. Por exemplo, aqui eu tenho o caramujo e o caracol com a concha em forma de espiral. Aqui temos a classe bivalva, eu tenho novamente a parte ilustrativa do corpo interno dele e tenho aqui uma imagem dos bivalvos aqui abaixo. Algumas formas desses animais. Os bivalvos têm corpo achatado lateralmente e possuem concha externa com duas válvulas. O que acontece? Eles são fechados, então essas duas válvulas, como se fossem duas conchas, que elas são fechadas, são lacradas. Característico dessa classe. São todos aquáticos, tanto marinhos como de água doce. Então a gente não encontra nenhum desses animais em um ambiente terrestre. Todos eles são aquáticos. Algumas espécies de ostras podem produzir pérolas. O que acontece? É uma parte importante desses animais, principalmente para quem produz, que são bem valiosos. Apesar que tem uma curiosidade em cima delas, que essas pérolas são produzidas a partir de um intruso que entra dentro, entre o manto e a concha. Esse intruso vai passar por um processo de isolamento. As células, no caso das ostras, vão envoltar todo o intruso, fazendo com que ele se desprenda do manto, levando até o centro desse animal. E com isso, muita gente tem acesso, tem criação desses animais que eles são criados para poder depois ser retirados dessas pérolas para poder serem vendidas. Temos a classe cefalopoda. São moluscos com a cabeça bem desenvolvida e pés modificados em tentáculos, que partem da região cefálica. A classe cefalopoda se dá justamente por conta que os pés, os tentáculos, eles vão partir justamente da cabeça do animal. Possui olhos grandes, sistema nervoso, acentuada a cefalização, sistema circulatório fechado. Como eu já falado, um desses animais, principalmente o polvo aqui ilustrado, ele tem um sistema circulatório fechado, ele tem um alto poder de camuflagem, e ele é um eficiente caçador. Ele tem uma locomoção, ele é bem ágil. Em questão, na caça serve para, no caso, sistema circulatório fechado, ele vai ter o melhor desempenho na hora da caça e, no caso, da proteção também. Algumas espécies apresentam conchas. No caso, aqui o polvo não possui concha, aqui eu tenho um náutilo, aqui no meio, que ele já possui uma concha em volta por todo o corpo. E eu tenho aqui a lula, que tem uma concha interna. Aqui, bem no canto, eu tenho uma imagem de lústrativo mostrando a anatomia interna desses animais. Temos aqui as outras quatro classes, que não são tão importantes como as outras, mas também não são menos importantes. Eu tenho a placofora, tenho a poliplacofora, escafopoda e a monoplacofora. E aqui são as referências que eu utilizei para poder realizar o trabalho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem chamar no grupo que a gente pode entender um pouco melhor. que a gente pode entender um pouco melhor. que a gente pode entender um pouco melhor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.